E aí, eu sou o Luciano Leite, seja bem-vindo ao meu canal. Tempo é uma coisa que eu não tô tendo ultimamente, então por isso que eu vou fazer um desafio aqui pra mim, que é... Tá fazendo alguma animação em uma hora. Eu planejei fazer os desenhos, mas eu não sei desenhar, muito menos animar. Mas eu vou pegar algumas fotos, imagens da internet, vou tentar criar uma historinha aqui e vou dublar e vamos ver o que vai dar certo. Eu não sou dublador, não sou animador. O que eu faço na minha vida, meu pai? Então eu vou tá pegando aqui e vou tentar animar em uma hora. A gente tem uma hora pra fazer esse vídeo, porque é o tempo que eu tenho. Então vamos lá. Então antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve se você tá acompanhando até agora. Se você ainda não viu, geralmente eu faço um box, faço uns... Faço uns, não. Faço um box, faço... Faço o que mesmo? Mostro alguns equipamentos que eu produzo os vídeos. Também tem um vídeo de jogos, de alguns jogos. Então você pesquisar e você vai ver alguma coisa que você se agrade. Se você não se agradar de nenhum, também você se inscreve do mesmo jeito, só pra estar ajudando. Não, se inscreve aqui em uma hora, eu posto alguma coisa que você ache pelo menos bacana. Então vamos lá. Eu coloquei aqui, ó. Coloquei aqui um cronômetro de uma hora. Eu vou dar o play e já vou começar a criar essa história. Então já deu play ali, ó. Tá aqui. Como a gente tá na época natalina, então vamos. Tá o Google aberto aqui. E vamos pesquisar uma imagem de natal. Imagem de natal, já tô vendo aqui. Renda de natal pra NG. Pra volta, vamos colocar uma reina aqui, ó. Ah, vai ser essa daqui que é bonitinha também, ó. Que você, senhora reina. Vou importar tudo já pro meu photoshop. Tá aqui a reina. Tá aqui tá a minha reina. Eu queria fazer animação na boca dela. Aparece boca animada pra NG. Colocar essa daqui, ó. Vamos colocar essa daqui pra ver como ela fica. Pronto, aqui vai ser nossa reinazinha. A reina tá pronta. E ela vai fazer o quê? Ela vai ter uma conversa com o Papai Noel. Vamos atrás do Papai Noel. Ah, mas pode ser isso. Eu acho que dá pra gente tirar a boca e ele fica bonitinho. Então vamos copiar a imagem e vamos largar aqui. Então aqui está o nosso Papai Noel. Tá muito grande o Papai Noel. Ah, vamos tá procurando a boca do Papai Noel. O Papai Noel precisa de boca. Qual que é isso daqui pra ver se fica engraçado? E o tempo? Deixa eu ver quanto tempo tá. Oito minutos só preparando isso aqui. Então aqui tá as bocas do Papai Noel. Então as bocas provável que eu vou usar da reina são essas. Vou jogar já tudo pra aqui pra cima. Não vou me preocupar com a proporção que é pra ser tosco mesmo. Então vou lá em cima mesmo. Agora vamos pesquisar um cenário. Esse aqui, esse desenho aqui tá legal. Vamos salvar e abrir lá no nosso Premiere. Então eu já salvei. Agora a gente vai abrir lá no Premiere. Marquei todos aqui. Vamos importar pra cá. Vamos jogar o Papai Noel aqui. Então já tô imaginando aqui como é que vai ser. Então vai ser uma animação simples como eu falei. Mas vamos ver aqui o que vai sair. Vamos tacar todas as bocas dele aqui. Tomar vendo ele aqui. Vamos mandar a posição dele pra cá. Tá aqui com todas as bocas, né? Depois eu vou fazer a dublagem. Que é a minha reina. Vamos agitar logo a reina também. Então tá quase pronto aqui. Vamos já fazer a animação aqui. Vamos começar. Me ensina o Papai Noel vai entrar aqui. E vai falar a palavra dele. Hehehe, feliz Natal. Aí a reina vai entrar depois. E vai corrigir ele que não é Natal. Aí ele vai sair. Mas eu não sei quantos meses depois. Entendeu? É. Vocês vão entender aqui mais pra frente. Vamos lá. Bem aqui o Papai Noel vai aparecer. Vamos lá. Antes eu tô pensando aqui. Que é melhor eu dublar logo. Antes de jogar o áudio aqui de animar tudo. Então eu vou abrir o meu Audacity. O programa que eu vou usar pra dublar. E vamos tentar dublar nessa bagacinha aqui. Hehehe, feliz Natal. Oxe, você tá louco? E onde é que é Natal? Nós estamos em Junho. Natal em Dezembro. É sério? Quer dizer que meu calendário está atrasado? Então, vamos voltar. Vou pra casa, dormir. E daqui a Junho, Junho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro. Daqui a seis meses eu volto aqui. Então, vou lá. Tchau. E eu, hein? Bicho velho doido. É louco. Vamos ver se ele vai votar mesmo. Tentei dublar aqui tudo junto. Então, agora vamos exportar aqui como Wave. Salvei lá. Já se passaram seis meses. Então, já deve ser dezembro. Vou lá. Hehehe, feliz Natal. Agora sim. Agora se acertou. Você veio no mês certo. Desejou Feliz Natal. Tem presente, né? Eu sei qual vai ser o seu presente. Hahaha. Me dei aqui. Eu quero. Tome. E só não te dou outra porque eu tenho presente. Tchau. Vamos exportar aqui como Wave também. Vamos colocar fala dois. Vai ser curto, mas dá um trabalho. Então, vamos lá. Voltar pra lá. Vamos exportar logo as falas. Hehehe, feliz Natal. E aqui eu já quero que a reina venha aparecer aqui, ó. Hehehe, feliz Natal. Aqui a reina chega. Aí aqui eu já quero que ela fala. Oxe. Você tá louco? Aqui. Aqui eu quero que ele saia. E aqui eu quero que a reina vá embora. Ainda falta eu animar as bocas ainda. Vamos colocar fala dois aqui. Eu ainda tenho que animar as bocas, né? Olha a parte chatinha. A parte complicada. Eu vou fazer uma animação mais simples que eu puder aqui. Que é fazer cortes e sair apagando aqui. Vocês vão entender. Mas vamos ver se vai ser o reina certo. Então vai ser isso aqui mesmo. Vai ser isso. Vai ser isso. Olha como é que fica. E onde é que é Natal? Nós estamos em Junho. Então essa animação dos bocas aqui deu certo. Eu vou dar outro play aqui pra ver quanto tempo eu vou terminar. Eu vou dar outro play aqui. Eu vou dar outro play aqui. E eu vou dar outro play aqui. E desde quando eu parei a gravação naquela hora. Até agora. Passaram mais quase 40 minutos. Foram 30 e poucos minutos. Então eu vim terminar depois de tudo. De renderizado com 30 e poucos minutos depois do previsto. Mas o resultado eu achei que ficou bem legal. E vocês vão ver agora. Versão brasileira. E aí. E aí. E aí. E aí. Quer dizer que meu calendário está atrasado. Então. Vou voltar. Vou pra casa. Dormir. E daqui a... Junho, julho, agosto, setembro, setembro, novembro, dez... Daqui a seis meses eu volto aqui. Então. Vou lá. Tchau. Hei, 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 hei. Feliz Natal. Agora sim. Agora sim. Acertou? Você veio no mês certo. Desejou Feliz Natal. Tem presente, né? Eu sei qual vai ser o seu presente. Ha, ha, ha. Vindei aqui? Eu quero. Tome. E só não te dou outra porque eu tenho presente. Tchau. O que você achou dessa animação aqui em rápida em uma hora e quarenta minutos? Era pra ser uma hora só, mas não deu. Mas eu tive que saber o assunto que eu ia tratar, que eu não sabia ainda. Mas o que você achou? Esse vídeo, deixo bem claro que eu não tô dizendo que o Papai Noel é mau. Antes que vem alguns comentários aí. O pessoal, é, você botou o Papai Noel pra tá batendo na rena, sei lá. Não sei, veio da minha cabeça ali no momento. Eu não tinha pensado nada, como eu falei. Então, não foi nada pensado. Então, foi só uma animação que eu fiz aqui em pouco tempo. Comenta aí sugestões para os próximos vídeos. Quem sabe eu não consigo dar a próxima vez. Comenta aí. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.